Bom dia a todos, bom dia a dia, bom demais, tem sido um tempo muito bom o nosso acampamento eu costumo dizer que nenhum acampamento é igual, porque a palavra é pregada tem como você ouvir a palavra e ela ser a mesma coisa o tempo todo, a palavra o tempo todo fala conosco o tempo todo, é para as nossas vidas constantemente, não é verdade? hoje pensando na pregação da palavra, já hoje, porque era depois de meia-noite eu vendo todo mundo aqui brincando, vi gente correndo para o meio do mato eu falei, meu Deus do céu, o povo está doido, no último dia, o povo estava ficando doido com os caras correndo lá, atrás do bandido, não sei o que os caras correndo, eu falei, e aí eu pensei, caramba, será que amanhã eu vou chegar? acho que eu vou arrancar o seu Valdeci da cozinha, vou pregar para ele mas de noite eu estava pensando em uma estratégia, cadê o Pedro, está aqui? está ali a mão levantada, eu pensei o seguinte, eu falei, como é que eu vou fazer? acho que o pessoal até aparece, mas será que eles vão ficar acordados? comecei a pensar em uma estratégia, e aí eu lembrei do filme Troca de Elite eu falei, rapaz, eu acho que eu tenho uma ideia, vou arrumar uma granada vou trazer e vou pôr na mão do Pedro, tirar o pininho mas vocês deram sorte, porque eu fui na bolsa e não tinha granada se não ia trazer para o Pedro, viu? mas, brincadeiras à parte, tem sido muito bom a gente tem a oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra e me deram um tema para falar sobre alegria no arrependimento e é sobre isso que a gente vai falar quero fazer uma pergunta antes, tem um microfone sem fio aqui não? tem tem não, né? mas em matéria oi? sem matéria então está certo fiquem tranquilos, vai dar certo então vamos lá, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 51 Salmo 51 e quem achar o Salmo 51 pode ficar de pé Salmo 51 Salmo 51 quem achar pode se colocar de pé beleza, eu vou pedir para os irmãos apenas acompanharem a leitura para que a gente ganhe um pouquinho de tempo o pessoal anda falando aí que eu demoro muito então eu vou ler sozinho que a gente ganhe um pouquinho de tempo tá certo? então acompanha a leitura da palavra do Senhor que diz o seguinte compadece-te de mim, ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com o ensopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades criei em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses da tua presença nem me retires o teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário então me ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua exultará, exaltará a tua justiça abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores pois não te comprassem sacrifícios do contrário eu te os daria e não te agradas de holocaustos sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado coração confundido e contrito não o desprezarás, ó Deus faze bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão a Deus oremos mais uma vez Senhor Deus, eterno Pai tua palavra foi lida, Deus o nosso clamor, Pai que o Senhor fale os nossos corações através de Deus que o Senhor nos faça compreender, Pai as santas escrituras que o teu santo espírito aja no coração de cada um de nós ó Deus amado eu só ouso pregar a tua palavra, Pai porque o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos o Senhor nos manda pregar e promete estar conosco, Pai isso nos dá ousadia para pregar o teu santo evangelho, Pai confiados unicamente no Senhor nós abrimos as escrituras, Pai e clamamos para que o Senhor fale os nossos corações ser conosco no nome do Senhor Jesus amém os irmãos podem se assentar alegria no arrependimento esse é o nosso tema de hoje e para falar desse assunto alegria no arrependimento nós lemos o Salmo 51 e vamos tentar aplicar esse Salmo para as nossas vidas mas antes da gente aplicar esse Salmo para as nossas vidas é importante para que o entendamos melhor nós entendermos o contexto o plano de fundo que está por trás de Davi quando ele, inspirado por Deus escreve esse precioso Salmo que talvez seja nas escrituras a maior expressão de um arrependimento genuíno e o plano de fundo é o seguinte o plano de fundo desse Salmo se encontra no segundo livro dos reis no seu capítulo 11 onde a gente vê um grande pecado que Davi cometeu como que esse pecado veio a ser cometido certa feita o exército de Israel empreendeu uma batalha militar contra o povo de Amon os Amonitas e eles foram para essa guerra e era costume daquele tempo o rei junto com o seu povo Davi ia para as batalhas mas dessa vez ele resolveu ficar em Jerusalém ficou em Jerusalém e o povo foi para a batalha e um certo dia uma tarde provavelmente o sol brilhando como está hoje Davi resolve dar uma passeada no palácio e aí ele está no terraço da Casa Real passeando e ele avista de longe uma mulher muito formosa muito bonita mas não era só isso mas a mulher estava nua a mulher estava tomando banho é o que a Bíblia nos conta e Davi se encanta com a beleza dela sabe o que Davi manda fazer? chamem-a que eu quero a conhecer e chamam aquela mulher trazem aquela mulher para o rei Davi o rei do povo de Israel e ele encantado com ela sabendo quem era ela Batseba mulher de um soldado que estava na batalha ele coabita com aquela mulher Davi comete um grave pecado de adultério um grande pecado diante do Senhor o rei de Israel aquele que foi ungido por Deus o homem segundo o coração de Deus comete um grave pecado e ofende grandemente o Senhor só que Davi como muitos de nós caem em um abismo e de um abismo ele vai chamando outro abismo ele cai no pecado não se arrepende do seu pecado cego ele vai cometendo outros pecados acontece que Batseba engravidou dessa relação que ela teve com Davi ela manda avisar Davi que ela está grave e aí Davi tentando encobrir o seu pecado ao invés de confessar o seu pecado ao Senhor ao invés de abrir o jogo com o Senhor que sabe de todas as coisas ele quer encobrir o seu pecado e ele manda chamarem Urias da batalha que falou dá tempo mandem chamar Urias Urias vem até ele e quando Urias chega ele fala para Urias vai para sua casa vai ver sua mulher vai descansar um pouco porque a intenção de Davi era fazer com que Urias se deitasse com sua mulher e achassem inclusive Urias achasse que o filho era dele mesmo mas Urias era um soldado fiel ele fala como posso eu os meus os soldados de Israel meus companheiros na batalha eu ir para minha casa se deitar com minha mulher me deitar com minha mulher e Urias dorme junto com os outros cegos por ali mesmo no palácio e não vai aí Davi fica sabendo no outro dia ele chama novamente Urias tenta embriagar Urias convencer Urias para ir deitar com sua mulher mas Urias não faz e aí mais uma vez um pecado chama outro pecado porque Davi ele faz o seguinte é horrível o que Davi faz acorda o irmão aí acorda acorda é impressionante o que Davi faz ele até me desconcentrou e aí o que Davi faz ele drama mais uma coisa para encobrir o seu pecado e ele manda Urias de volta para a batalha mas ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar e o Urias é tão fiel que ele nem na carta lê ele vai a carta selada ele leva para Joab que é o comandante do exército de Israel e o que está escrito nessa carta é o pedido de Davi para colocar Urias na linha de frente de batalha e dar um jeito de matar Urias de que Urias seja morto naquela batalha olha onde Davi chega meus irmãos Davi chega no fundo do poço na sua capacidade de encobrir o pecado você já viu naqueles filmes de guerra onde há aquelas cidades fortificadas que tem aqueles muros e ficam soldados lá em cima com arco e flecha para quando se aproximarem o que eles fazem? dão flechada e é justamente isso que acontece o comandante Joab monta uma linha de frente e põe Urias nessa linha de frente eles chegam muito perto dos muros dos amonitas e ele é flechado junto com ele os outros soldados morrem olha só a consequência do pecado o pecado grave o pecado chama no outro e Davi se afundando cada vez mais depois ele recebe a notícia de que Urias foi morto juntamente com ele alguns outros soldados mas ele se alivia e acha que está tudo certo porque ele conseguiu cobrir seu pecado o lei do engano de Davi a verdade é que Deus sabe todas as coisas Deus manda o profeta Natan no capítulo 12 do segundo livro de Samuel a gente vê a narrativa onde o profeta Natan é mandado por Deus e ele confronta Davi ele conta uma história onde Davi se indigna e ele aponta para Davi e diz este é o homem você é o pecador você pecou e Davi reconhece o seu pecado Davi se prosta se quebra quando ele entende eu sou pecador e cometi pecados ouvidos cometi pecados contra o meu Senhor e é justamente este o pano de fundo é diante desta situação diante do arrependimento desta situação que Davi escreve o Salmo 51 o Salmo que lemos e o Salmo que trabalharemos nesta manhã grande verdade meus irmãos é que não há fé verdadeira sem arrependimento se você está aqui hoje você não se arrependeu nunca se arrependeu ou não se arrepende constantemente sua fé está com problemas não existe fé verdadeira sem arrependimento é impossível as pessoas às vezes olham para o crente e para o ímpio e não sabem diferenciar o crente do ímpio porque a verdade não é que o ímpio peca e o crente não peca o crente também comete deslize mas a diferença do crente para o ímpio é que o crente se arrepende o ímpio continua pecando mas o crente se arrepende então Davi se arrepende aqui nós temos uma grande uma grande expressão do que é o arrependimento e nós meditaremos justamente no tema que me deram do acampamento alegria no arrependimento em primeiro lugar quando olhamos para o texto nós vemos que a alegria no arrependimento começa na confissão eu peço que os irmãos leiam para mim do verso 1 ao 6 1, 2, 3 podem ler compreste de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a nos chamas as tuas e feitas a voz apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim peguei contra ti contra ti e somente difícil que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido o justo e o teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe e esse que te compras na verdade do ritmo e do recônjito que faz que você amém percebam a profundidade desse texto meus irmãos do verso 1 ao 6 o que nós vemos aqui da parte de Davi no seu arrependimento genuíno verdadeiro é a confissão do seu pecado ele confessa o seu pecado ao Senhor se os irmãos repararem bem do verso 1 ao 5 cinco versículos em cinco versículos aparecem nove palavras referentes ao pecado cinco palavras que fazem referência ao pecado percebam bem olhem o verso 1 por exemplo quando vocês olham para o verso 1 o que ele diz lá no finalzinho minhas transgressões ele está falando do seu pecado ele diz também no verso 2 no meio minha iniquidade no final o meu pecado verso 3 no início minhas transgressões e mais para o final o meu pecado no verso 4 ele diz pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos no verso 5 ele diz nasci na iniquidade e em pecado ele concedeu nove palavras que fazem referência ao pecado em cinco versículos nove palavras Davi ele está dizendo ali para o Senhor eu sou pecador e se os irmãos perceberem ainda mais detalhadamente vocês vão ver que há cinco pronomes possessivos antes dessas palavras ou seja Davi não transfere o seu pecado Davi está dizendo a Deus o meu pecado a minha transgressão a minha iniquidade ele está batendo o peito falando eu sou o pecador eu sou o pecador diferente dos tempos de hoje não é verdade? se os irmãos se repararem ainda mais vão ver que do verso 4 ao 5 há três pronomes pessoais na primeira pessoa do singular então ele diz eu pequei ainda que esteja oculto aqui ele diz eu pequei não é verdade? ele diz eu fiz o que é mal perante os teus olhos e ele diz no 5 eu nasci na iniquidade Davi está dizendo eu sou o pecador diferente dos ímpios o crente Davi era crente se ele não fosse crente ele não se arrependeria ele já era um homem segundo o coração do Senhor e como eu disse a diferença do ímpio para o crente é que o crente se arrepende dos seus pecados por piores que sejam os seus pecados o crente pode se arrepender ele deve se arrepender e para sentir para experimentar a alegria do arrependimento ele deve começar com uma confissão eu estava conversando com meu amigo Mateus e ele faz psicologia e ele vai saber bem do que eu estou falando alguém aqui já ouviu falar de um homem chamado um filósofo chamado Jean Jacques Rousseau alguns já ouviram né Jean Jacques Rousseau por mais que ele não seja conhecido de todos há uma uma ideia de Jean Jacques Rousseau que é disseminada e que talvez quem não conhece ele conheça pelo menos sua ideia que ele diz que o homem é produto do meio o homem é produto do meio ele influencia grandemente a pedagogia a psicologia é muito influenciado por esse pensamento e ele diz que o homem na sua natureza é bom o homem é naturalmente bom e o que corrompe o homem é o meio são as situações imagina se Davi pensasse assim sabe o que ele ia fazer? mas Batseba era bonita demais Batseba estava nu Deus o que foi ele fazer? faz igual José sai correndo o Senhor tinha na própria escritura exemplos para trazer para ele ele poderia dizer ah, mas não tinha nada para fazer eu estava andando entediado eu não fui para a guerra Davi não faz isso meus irmãos ele quer um grande exemplo para nós a gente costuma transferir a nossa culpa terceirizar a nossa culpa a gente fala ah, mas isso aconteceu ah, mas fulano de tal fez isso comigo e por isso eu pequei ah, mas isso ah, mas aquilo sempre tem essa conjunção adversativa sempre tem um mais e a gente quer justificar o nosso pecado nós não devemos justificar o nosso pecado nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor até porque seria uma grande ignorância seria uma grande um grande engano achar que Deus não vê as coisas você pode enganar Deus a gente lê o salmo que o Diego leu para a gente Deus é omnisciente Deus é soberano Deus sabe de todas as coisas Deus sabe que tem o seu coração tem coisas que você nem sabe o Senhor sabe e como a gente quer enganar o Senhor como a gente quer esconder nós queremos esconder o nosso pecado olhem só para o verso 4 o que Davi diz ele diz o seguinte pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar Davi diz que pecou contra o Senhor por que que ele diz isso? ele também pecou contra Bacé ele também pecou contra Urias ele também pecou contra o seu povo mas ele diz antes de tudo eu pequei contra o Senhor vocês já pararam para pensar nisso? se a gente pensar como esses filósofos nos ensinam como esse mundo nos ensina nós terceirizamos a culpa logo o que que a gente está dizendo? eu não preciso de um salvador você está anulando o sacrifício de Cristo quando você terceiriza o seu pecado nós sabemos que somos pecadores mas a pergunta que faço nós temos confessado o nosso pecado? às vezes a gente sabe teoricamente na prática nós temos confessado o nosso pecado diante do Senhor? Davi diz eu sou o pecador eu pequei pequei contra o Senhor e é justamente porque o nosso pecado é contra Deus que nós merecemos uma condenação eterna é por isso que nós merecemos o inferno porque é contra um Deus eterno um Deus santo se eu pecasse somente contra vocês com algum ato eu não mereceria talvez o inferno mas é porque contra um Deus eterno contra um Deus justo santo todo poderoso o Deus criador o grande eu sou que nós merecemos a justa condenação e Davi diz se o Senhor me condenar o Senhor estará sendo justo ele confessa o seu pecado e diz que a condenação dele seria justa se o Senhor mandasse todos nós para o quinto dos infernos meus irmãos ele estaria sendo justo justo ele estaria aplicando a sua justiça mas eu não sei se os irmãos repararam lá no versículo 1 o que Davi diz compadeste de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões Davi se achega ao Senhor porque ele conhece ele sabe quem é Deus Deus é um Deus de misericórdia Deus é um Deus que perdoa e é justamente por isso que ele enviou o seu filho e só quem crê no que Cristo fez só quem crê no seu sacrifício é que consegue confessar os seus pecados que sentem a dor do seu pecado quando é confrontado pela palavra assim como ele foi o Senhor falava pelos seus profetas hoje ele fala por meio das escrituras e o Senhor fala conosco nós estamos ouvindo a palavra aqui no acampamento todos esses dias ouvimos na igreja será que a palavra tem confrontado será que a palavra tem feito com que confessemos os nossos pecados nós estamos o tempo todo diante do nosso pecado nós sabemos que somos pecadores mas a pergunta que repito qual foi a última vez que você confessou o seu pecado? pensa um pouquinho não precisa responder não mas pensa um pouquinho qual foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? não dizer ah eu sei que eu sou pecador ou então ah a culpa não foi minha qual foi a última vez que você sentiu tristeza por causa do seu pecado que sabendo que são os pecadores você confessou ao Senhor você se quedou diante do Senhor humilhado e pediu pelo perdão do Senhor confessando o seu pecado pense nisso meu irmão Martinho Lutero ele dizia nas 95 teses a primeira tese das 95 que ele afixa na porta da igreja de Wittenberg ele diz que o arrependimento é algo constante na vida do cristão parafraseando ele deve ser algo constante qual foi a última vez que você pediu perdão? no finalzinho ele diz no verso 6 no finalzinho Deus conhece o seu coração você também sabe o que ele tem no seu coração por isso você deve confessar não seja tolo meu irmão confesse o seu pecado por mais que eu não saiba por mais que os presbíteros da igreja não saibam por mais que seus pais não saibam muitos dos seus pecados você sabe e você tem confessado? você sabe e Deus sabe o que você faz quando você visita determinados sites quando você está na internet eu não sei o pastor da igreja não sabe mas você sabe e Deus sabe o que você faz quando você está sozinho em casa quando você está sozinho no seu quarto você se tranca no seu quarto Deus sabe o que passa na sua cabeça as coisas que você vê Deus sabe dessas coisas o que passa no seu coração o que você faz na semana longe de casa e longe dos seus ramentos na igreja Deus sabe de todas essas coisas Deus sabe das suas mentiras ocultas que você esconde Deus sabe da capa que você veste Deus sabe do tratamento que você tem com seus familiares Deus sabe como você trata sua mãe como você trata sua irmã seus irmãos como você trata seus parentes próximos Deus sabe Deus sabe muito bem aqueles que são casados Deus sabe como você trata sua esposa Deus sabe como você trata seu esposo Deus sabe de todas essas coisas Deus sabe se você ora no seu quarto onde ninguém está vendo mas o Senhor vê em secreto Ele sabe se você gasta tempo na presença dEle Ele sabe se a prioridade da sua vida é Ele ou é a internet ou é o Netflix ou o que quer que seja Deus sabe de todas essas coisas e você sabe também por isso que você deve fazer confesse o seu pecado de nome do Senhor nós aprendemos com Davi nós devemos confessar os nossos pecados a alegria do arrependimento começa na confissão dos nossos pecados amém mas em segundo lugar nós vemos que a alegria do arrependimento passa pelo clamor a alegria do arrependimento começa na confissão e passa pelo clamor e para que entendamos melhor peço que os irmãos leiam do verso 7 ao verso 12 1, 2, 3 podem ler purifica-me com esse soco e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alto que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagasse esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim o Espírito na palavra não me repulsa da tua presença nem me repulsa do teu santo Espírito e se frui minha alegria da tua salvação e se sustenta-me como Espírito voluntário amém louvado seja o Senhor percebam meus irmãos Davi ao receber a palavra ele entende o seu pecado se entristece por conta do seu pecado confessa o seu pecado mas depois disso ele clama ao Senhor quando na confissão do seu pecado ele não terceiriza a culpa do pecado mas ele diz eu sou pecador agora ele terceiriza a transformação ele sabe que ele não pode transformar o seu próprio coração então ele clama ao Senhor por mudança ninguém pode mudar a si mesmo e aí Davi diz no verso 7 ele pede por purificação olhem aí para as escrituras por versículo 7 purifica-me como sou e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alto que a neve Davi pede por uma vida santa pede para que o Senhor o transforme e purifique o limpo do seu pecado quando ele usa a figura do isso ele faz uma ilustração com o isso porque o isso era uma planta usada para borrifar sangue em rituais de purificação então ele está dizendo ele usa essa figura que é bem comum para eles para dizer purifica assim como acontece nos rituais de purificação é preciso da purificação do Senhor ele cometeu um pecado Davi comete um pecado que ele era passivo de morte por causa do seu pecado então ele recorre ao Senhor nem ao sacerdote porque na época tinha um sacerdote e ele tinha essa função você ia até ele e pedia perdão entregando o cordeiro fazendo o sacrifício isso é a representação de Cristo aquele que pode nos lavar mas esse pecado que Davi comete ele era passivo de morte por conta desse pecado então ele recorre ao Senhor diretamente nós sabemos que no nosso tempo meus irmãos na nova aliança no tempo presente Cristo já veio e nós podemos clamar pela purificação podemos clamar para que o sangue dele seja derramado em nossas vidas e assim nós seremos limpos para que o Espírito Santo habite em nós e Davi vai falar isso também logo logo a gente chega lá mas prestem atenção no verso 9 ele continua pedindo por essa transformação ele clama para que seus pecados sejam apagados ele diz ao Senhor no verso 9 acompanha esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões eu sou passivo de morte mas o Senhor pode me perdoar só o Senhor pode me perdoar e ele clama pelo perdão do Senhor muda o meu coração sim Davi está clamando ele clama porque ele sabe que ele não pode mudar o seu próprio coração muito pelo contrário nós vimos que ele reconhece que é pecador quando ele diz que em pecado e concebeu minha mãe ele fala desde a mais eternidade eu sou pecador certa vez houve uma frase que diz o seguinte nós não pecamos desculpa nós não somos pecadores porque pecamos mas nós pecamos porque somos pecadores vocês percebem a diferença? a nossa essência é pecador nós somos pecadores por natureza nós não nos tornamos pecadores porque pecamos mas porque somos pecadores nós cometemos pecados essa é a nossa essência Davi reconhece isso e ele clama Deus me muda me purifica somente o Senhor somente o Senhor pode me purificar quem aqui já viu o Clebinho jogando bola? levanta a mão Clebinho tenta meus irmãos Clebinho se esforça Clebinho treina corre mas ele não consegue ser bom ele continua sendo ruim ele sabe que não pode mudar é mais ou menos essa ideia o Clebinho é ruim por natureza não tem o talento o Senhor faz é assim que funciona o pecado não pode ser o o Cristiano Ronaldo ele não pode ser o Messi ele não pode se transformar nesses grandes jogadores de futebol essa é a essência do Clebinho por isso que ele faz computação não mexe com futebol não está tentando Caio ainda está tentando mas Clebinho desistiu porque ele não é da natureza do Clebinho ele só brinca mesmo mas brincadeiras à parte mais uma vez era só para o Jonathan acordar está brincando mas meus irmãos falando sério agora ninguém pode mudar o seu próprio coração nós precisamos clamar pela intervenção do Senhor você confessa o seu pecado mas você clama nós cremos na graça irresistível de fato quando a gente olha aquela as doutrinas da graça e vemos o ponto da graça irresistível porque você refere a salvação está falando de soteriologia doutrina da salvação mas a verdade é que a graça do Senhor nos alcança nos regenera nós somos justificados em Cristo nós entendemos isso e cremos mas ainda assim a graça do Senhor continua agindo dia a dia nas nossas vidas e nós precisamos clamar todos os dias Deus eu preciso do Senhor não tente se mudar sozinho não tente ser um legalista e falar eu consigo você não consegue só de pensar isso e de querer isso você é um pecador que acha que pode você é um soberbo que não reconhece a sua dependência do Senhor nós precisamos clamar o Senhor ah meus irmãos uma coisa que nós temos perdido com o passar do tempo parece que cada vez que novas gerações vão vindo parece que a oração vai sendo esquecida cada vez mais nós hoje no nosso tempo hoje nós vemos pouco jejum nós vemos poucas pessoas fazendo vigílias de oração parece que já não temos mais prazer na oração isso se explica nesse salmo também leiam comigo nós leremos o 8 e o 12 mas antes olha só o que ele diz no 10 ele pede pra que o Senhor dê a ele um coração puro transforme o meu coração só o Senhor pode e dá-lhe um espírito inabalável não um espírito dúbio um espírito onde você uma hora tá bem outra hora você tá mal uma hora bem outra mal não é um espírito constante firmado no Senhor é isso que ele pode nós devemos pedir também mas reparem o verso 8 e o verso 9 ele diz faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste e o 12 restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário meus irmãos o pecado o pecado é o maior de todos os ladrões da nossa alegria o pecado é o maior de todos os ladrões da nossa alegria muitas vezes sabe por que a gente não tem prazer em estar na presença do Senhor em orar ao Senhor em meditar nas escrituras por conta do pecado não confessado Davi diz chega a dizer que sentiu dor nos seus ossos ele sentia dor física de tão profundo que era o peso do seu pecado não confessado olha o que Davi diz lá no salmo 32 verso 3 e 4 que tem o mesmo pano de fundo é um salmo também de arrependimento e com esse mesmo pano de fundo Davi diz enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estil é assim que acontece com o nosso vigor quando ocultamos o nosso pecado quando o escondemos e não clamamos por intervenção do Senhor a gente perde a alegria de servir o Senhor perde a alegria de ir ao culto quantos de nós muitas vezes o culto arrastar ou falta o culto porque não tem prazer não tem prazer em casa de pegar as escrituras e meditar nas escrituras não tem prazer de abrir a boca e falar do evangelho para outras pessoas o pecado faz isso meus irmãos o pecado nos deixa para baixo o pecado nos deixa com vergonha do Senhor o pecado apaga de nós o Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo latente em nossas vidas o tempo todo mas quando a gente vive vida de pecado pecados constantes seja ele qual for o pecado a gente vai perdendo esse brilho diante do Senhor nossa alegria no Senhor vai acabando quantos e quantos acampamentos acontecem e as pessoas saem empolgadas dos acampamentos levantam suas mãos cantando quando vai lá pra fora sem contato com a palavra do Senhor sem confronto escondendo pecado aí vai viver uma vida de pecado escondido e para de ter alegria no Senhor nós temos que clamar por intervenção do Senhor porque o pecado acaba com nossa alegria o pecado tira a nossa alegria Davi não diz aqui eu perdi minha salvação ele não diz restitui a minha salvação não é isso que Davi diz mas restitui minha alegria da salvação é o que ele pede ele precisa novamente dessa alegria em quem? no seu Deus no nosso caso nós entendemos o que Cristo fez nós temos alegria no que ele fez é isso que devemos motivar inclusive adorá-lo mas quando a gente esconde o pecado guarda o pecado vive no pecado a gente perde a alegria da salvação de Deus então se você é crente crê no Senhor verdadeiramente mas tem vivido uma vida apática uma vida sonolenta na fé confesse seu pecado e clame por intervenção e se porventura você está aqui hoje e você não conhece o Senhor creia no que Cristo fez confesse todos os seus pecados passados e clame por intervenção do Senhor para viver uma nova vida amém? nós precisamos clamar ao Senhor porque só Ele pode mudar os nossos corações nós devemos clamar uns pelos outros para que o Senhor nos habilite nos sensibilize para entendermos o nosso pecado e clamarmos por intervenção o pecado nos afasta de Deus no verso 11 Ele diz não me recursos da tua presença nem me retires do teu Santo Espírito como já disse o pecado apaga o Espírito Santo das nossas vidas o pecado inibe a ação do Espírito Santo nos nossos corações isso é que a gente pode dizer assim mas se a gente quer uma vida cheia do Espírito Santo uma vida vivida de fato para a glória do Senhor nós precisamos suplicar clamar ao Senhor para que Ele nos dê o Seu Espírito para que Ele mude o nosso coração sem a ação do Espírito Santo não há transformação por isso devemos clamar então o que eu peço aos irmãos meu conselho aos irmãos o que o texto grita a nós é clamemos por intervenção da paz do nosso Deus eu clamei antes de acontecer esse acampamento clamava em oração para que o Senhor transformasse os corações para que o Senhor sensibilizasse os corações e nós devemos continuar clamando dia após dia por nossas vidas individualmente e pela vida de cada um dos nossos irmãos pela vida daqueles que não conhecem o Senhor porque Ele pode transformar o mais vil pecador como fez com o apóstolo Paulo perseguidor da igreja matava perseguia arrastava cristãos e jogava na cadeia esse torno grande pregador do evangelho plantador de igreja que se gastava e se deixava gastar pelo evangelho de Cristo somente entendendo o que Cristo fez confessando seu pecado e clamando assim poderemos viver e é justamente isso que o terceiro ponto nos mostra e o terceiro ponto que fala sobre a alegria no arrependimento diz que essa alegria no arrependimento culmina na glória de Deus a alegria no arrependimento começa onde? confissão passa por clamor e culmina onde? na glória de Deus e eu peço que os irmãos leiam pra mim do verso 13 ao verso 19 1, 2, 3 podem ler então eu sentarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus amém 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 louvado seja o Senhor que alegria que alegria nós bem conhecemos nós bem conhecemos pelo menos a primeira pergunta e resposta do breve catecismo não é verdade? nós devemos de fato viver pra glória de Deus e nunca foi diferente desde o antigo testamento o Senhor o Senhor queria um povo para que o glorificasse para que a glória dele fosse visível para que o nome dele fosse exaltado e Davi aqui por conta do seu pecado está abatido quebrado não consegue exercer a sua função mas depois que ele confessa o seu pecado depois que ele clama ao Senhor por intervenção ele diz então então eu concordo com David Martin Lloyd Jones fez um dos maiores pregadores do século XX quando ele diz que esse então pode facilmente ser substituído por inevitavelmente então vamos colocar aqui a palavra inevitavelmente inevitavelmente ensinarei se o Senhor ouve a minha confissão ouve o meu clamor e muda o meu coração inevitavelmente ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti ou seja Davi vai exercer o papel que ele foi chamado para exercer sabe o que eu acho interessante aqui é que nós falamos de alegria em vários pontos da nossa vida no tempo do acampamento alegria no serviço eclesiástico alegria na nossa vocação alegria nas missões me ajuda aí te digo alegria na constituição familiar alegria no serviço ao mundo e alegria no sofrimento saiam com uma coisa na cabeça meus irmãos eu não sei se fizeram isso de propósito mas deixaram esse tema por último e eu quero dizer para vocês que vocês não vão ter alegria em nenhuma dessas áreas se vocês não experimentarem a alegria do arrependimento se vocês não experimentarem a alegria do arrependimento vocês não vão ter alegria em nenhuma dessas áreas vai ser uma falsa alegria somente depois de experimentar a alegria de um verdadeiro arrependimento vocês experimentam a alegria nas outras áreas da vida de vocês até porque como eu já disse a fé verdadeira vem seguida de um arrependimento ela anda junto com o arrependimento e sem a alegria desse arrependimento nós não temos alegria em qualquer outra área Davi agora ele diz que se o perdão do Senhor o for concedido concebido a ele ele agora vai adorar o Senhor ele vai proclamar as verdades do Senhor ele vai dizer da experiência que ele teve e exaltar o nome do Senhor para que outros creiam também para que outros professem o nome do Senhor é isso que Davi diz que Davi vai proclamar vai louvar o Senhor aí sim meus irmãos é outra coisa o nosso louvor certa vez estava num estudo lá em casa e conversando com os meninos inclusive com a Juliane eu gosto muito de uma frase que diz não há vida no culto se não há culto na vida não há vida no culto se não há culto na vida o que isso quer dizer? se eu tenho uma vida diante do Senhor vivida sinceramente quebrantada com a ação do Espírito Santo todos os dias meu culto vai ter vida muitas vezes a gente passa semana vivendo de qualquer forma como se Deus não existisse a gente chega na igreja aí canta ao Senhor não tem vontade de cantar canta meio quase que a voz não saindo a gente vai ouvir a palavra e dorme não é verdade? cogila parece que isso não tem efeito algum pecado muitas vezes é porque a gente não tem uma vida diante do Senhor verdadeiro a gente está ali todos os domingos na igreja está diante do pastor opera o som canta no louvor prega e não tem vida com o Senhor isso pode acontecer meus irmãos nós temos que tomar muito cuidado não sei se os irmãos perceberam mas olha só como é forte o verso 16 pois não te comprasse em sacrifícios do contrário eu te os daria e não te agrada de holocaustos sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado coração confundido e contrito não o desprezarás ó Deus ah meus irmãos eu posso vir para acampamentos e acampamentos eu posso ter uma aparência de crente eu posso andar com Bíblia debaixo do braço mas se eu não tenho um coração contrito diante do Senhor coração quebrantado de nada vai provavelmente muito provavelmente verdade com certeza Davi continuava em mau tempo Davi continuava fazendo sacrifícios Davi continuava fazendo tudo aquilo que ele havia sido incumbido de fazer mas sem qualquer alegria e o Senhor não aceitava nada do que estava sendo feito Deus não quer o nosso serviço Deus quer o nosso coração se você anda servindo de qualquer maneira para dá um tempo você não está valendo de nada se você está aqui cantando louvores ao Senhor como eu já ouvi certa vez o louvor não está passando o teto se você não tem um coração quebrantado diante do Senhor se você diante das pessoas ora faz longas orações orações até bonitas para com isso se você não tem uma vida com o Senhor tenha primeiro uma vida com o Senhor depois sirva ao Senhor conheça o Senhor verdadeiramente peça perdão pelos seus pecados clame por essa intervenção do Senhor e aí você pode ter uma vida verdadeira com o Senhor aí você vai desfrutar de algo que você nunca desfrutou por anos por mais que tenha passado anos na igreja se você ainda não teve verdadeiro arrependimento se você não anda confessando e se arrependendo dos seus pecados você ainda não experimentou da verdadeira alegria ou você não tem experimentado então pare de teatro se esse é o seu caso e tem uma vida reta diante do Senhor uma vida justa verdadeira uma vida onde de verdade você ama o Senhor onde você crê verdadeiramente no Senhor não viva de aparência meus irmãos pá não viva de aparência mas agora eu quero dizer uma coisa olha o verso 18 faze bem assim é um segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém Davi aqui começa a novamente exercer pelo menos pretende ou já começa a interceder pelo seu povo ele começa a exercer o seu papel de forma correta ele começa a fazer o que ele já estava sem alegria de fazer você já viu quando a gente está em pecado uma vida apática a gente não tem vontade de orar o Senhor a gente não intercede por ninguém a gente não intercede nem por nós mesmos é o que deveríamos fazer a gente já não faz qualquer diferença nós somos como qualquer outro ímpio andando por aí e ninguém nem sabe que a gente é crente a gente não faz diferença mas aqui Davi já passa a interceder pelo seu povo e olha o que ele diz então te agradará dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se ofereceram novelhos quando você tem uma vida no íntimo vivida com o Senhor onde você se arrepende dos seus pecados e o Senhor de fato age no seu coração para que você tenha uma vida diferente aí sim meus irmãos sirva o Senhor com toda alegria aí sim opere o som na igreja aí sim cante no louvor com alegria aí sim vá ao culto levante as suas mãos para o alto feche os seus olhos e louve o Senhor e não somente assim no seu trabalho louve o Senhor louve o Senhor com a sua vida viva com quem vive de fato o Senhor quando você se arrepende experimenta dessa alegria sua vida é transformada você tem uma vida totalmente diferente uma vida frutífera para uma glória do seu Deus que o Senhor nos ajude meus irmãos que o Senhor nos ajude a reconhecermos o nosso pecado confessarmos clamarmos por interminção e que ele haja no nosso coração para que a gente viva dessa forma eu quero dizer para você inclusive para o Pedro que por maior que seja o seu pecado pode ser o pecado que for você não precisa falar para mim você não precisa falar para ninguém a não ser o Senhor até porque ele já conhece você deve confessar ao Senhor o sacrifício do Senhor foi feito de uma vez por todas não há outro mediador ele é o sumo sacerdote você deve confessar ao Senhor por pior que seja o seu pecado meus irmãos não perca tempo hoje mesmo confete diante do Senhor o seu pecado e clame a ele para que ele não sua vida sabe por que você pode independente do seu pecado porque quem morreu por você foi o rei da glória foi aquele que habita no mais alto sublime trono ele não necessitava disso ele poderia ter ficado na sua glória como eu já falei ele poderia ter mandado todo mundo o inferno ele seria simplesmente justo e santo bom do jeito que ele é mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu filho no engenho para que todo aquele que nele crê não pereça mais que tenha a vida eterna creia em Jesus Cristo e mediante o que ele fez mediante a fé no que Cristo fez confesse se arrependa dos seus pecados nossa geração precisa se arrepender eu tenho plena convicção de que se nós nos arrependemos verdadeiramente nós vamos viver para a glória do Senhor eu tenho convicção de que eu não sei quantos tem aqui mas que se nós hoje nos arrependemos aqui diante do Senhor nós vamos sair para fazer a diferença lá fora nós vamos sair para montar o mundo sabe por que eu falo isso? da pregação de ontem da Mariana meus irmãos se você está com Deus acabou não precisa de mais nada ele vai levantar o outro se ele quiser ele levanta o outro para te ajudar no serviço mas se você está com ele a gente pode sair pode mudar o mundo a gente pode mudar o mundo pode mudar vidas de pessoas que estão caminhando a passos largos com o inferno mas antes você precisa experimentar a alegria do arrependimento que o Senhor nos ajude meus irmãos creiam no Senhor vamos orar? eu vou fazer o seguinte hoje é o nosso último dia de acampamento vou pedir a ajuda do Diego Diego, você tira essa cadeira do que? vamos ora a observação